Vamos falar coisa boa agora e tal, né? Então a gente percebeu que mais do que você ter um negócio funcionando bem, você tem que conquistar a confiança desses caras de alguma forma, né? E a forma que a gente encontrou para conquistar foi como o anjo realmente do Fabrício Grimba topando em investir no nosso negócio. Aprenda mais rápido e reduz os seus riscos. Não gaste muito tempo talvez fazendo uma outra atividade que você poderia fragmentar essa atividade e ir para o mercado diversas vezes invalidando passo a passo. Então a validação da dor do mercado acontece muitas vezes não só com uma empresa que está nascendo, ela acontece muitas vezes com uma empresa que precisa mudar o seu ramo. Geralmente quando você vai conversar com alguém sobre a dor daquele cara, ele tem que te responder com a solução, né? E não é isso que a gente quer, a gente quer entender a dor do cara, está aí você pensar na melhor solução. Aprenda mais rápido e a dor do cara, Então eu acho que essa é uma questão que o Elway falou, se a gente tivesse passado por um programa de aceleração, se a gente tivesse surgido na época onde a gente tivesse mais acesso a esse tipo de ferramenta, de metodologia, esse burburinho da questão da inovação, de como é que você valida um problema de mercado, valida um negócio, acredito que a gente teria conseguido mais rápido. Música 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 Oh yeah! Boa!